Bom dia meus amigos, hoje vou contar outra história, a lenda da costureirinha, já todos vocês ouviram falar da lenda da costureirinha, os mais antigos contavam que ouviam na casa, em qualquer divisão da casa, na cozinha, na sala, uma máquina de costura antiga a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, todos os dias. Então, o que é que eles contavam acerca dessa máquina de costura que ouviam? Fez a lenda que era a história de uma costureira que trabalhava todos os dias, até no dia do Senhor, ao domingo. E como tal, foi castigada por o resto da sua vida, quer da sua vida carnal, quer da sua vida espiritual, para continuar a costurar um castigo para a eternidade. Há também quem conte que ela prometeu um manto, um manto a Nossa Senhora, e como não realizou a sua promessa, de certo modo foi castigada. Hoje em dia, vocês costumam ouviram ouvir o barulho da máquina de costura antiga? Fiquem atentos, subscrevam ao canal, deem likes, comentem, comentem e partíguem. Este é o meu animal de estimación. Vocês sabem que todo bruxo e bruxa tem um animal de estimación. Então, meus amigos, obrigada. Subscrevam. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto